Olá, Simone Boechat, da M1 News, diretamente do Projeto Botinho 2022, no quiosque Sobre as Ondas, na Praia de Itaibuaçu. Agora nós estamos com ele, Aldaira Linda, o presidente da Câmara de Vereadores do município. E ele é um grande responsável por ajudar, por dar um suporte muito importante a este projeto, que ocorre em 27 praias do estado do Rio de Janeiro. Um projeto que é do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, mas que conta também com o apoio de pessoas que dão esse alô aqui pra gente. É ele, Aldaira Linda, que já vem com esse projeto há bastante tempo, não é Aldaira? Bom dia! Bom dia a todos que nos assistem. Esse projeto do Botinho é muito importante, é uma iniciativa do governo do estado. Quero agradecer aqui ao Coronel do Bombeiro, que mais uma vez está nos ajudando aí. Enfim, no ano passado, infelizmente, não conseguimos realizar esse projeto por conta da pandemia, mas esse ano, graças a Deus, conseguimos, porque é o anseio das crianças. Eles entram de férias e vêm sempre aqui, pô, tio, vai começar o Botinho. E eu fico até um pouco triste, porque a gente podia ter muito mais crianças. Mas o suporte e auxílio com segurança dos bombeiros, o número de bombeiros que nós temos aqui, não dá pra colocar mais crianças por conta da segurança. É um projeto educativo, né? Que a criança, além de aprender as marés, né? Aprender a sair, entrar no mar, que é muito importante. Até pros familiares, quando vêm à praia de Itaipuaçu, tem a tranquilidade de deixar os seus filhos na praia, que sabem que estão em segurança, porque aprenderam no Botinho. E também aprendem questões do meio ambiente. A gente, quando termina o exercício, é que a gente bota as crianças pra limpar a praia, próximo de onde eles estão. Aprende questões do meio ambiente e educação militar. Toda criança já brincou de bombeiro. É uma referência militar, é uma educação militar. Então, é muito importante esse projeto e espero que, enquanto eu tiver vida e condições de ajudar esse projeto, eu estarei aqui com todo o vapor pra ajudar essas crianças. Sem falar na parte de socialização. Nós estamos vendo um momento em que as crianças estão de férias em casa e são retiradas da frente de uma televisão, da frente da internet. Vem pro sol, vem curtir, vem fazer uma atividade, vem conhecer, vem se integrar. Quantas aqui começaram como golfinho, que é a primeira etapa, e hoje já estão até ingressando nas carreiras militares, não é mesmo? Verdade. Muitas crianças que vieram aqui pro golfinho, viraram o Botinho, hoje são bombeiros. É muito importante. Proibição nossa, tá? As crianças que estão participando não podem colocar nem a mão no celular. Durante um período de duas horas, pelo menos, por dia, essas crianças não vão colocar a mão no celular e vão estar se resistindo e fazendo o bem pro seu corpo. Mas além de ajudar aqui, de colaborar com toda a infraestrutura, com o suporte que vem de outras pessoas também, o grupo de apoio das mães, né? As voluntárias das mães que ajudam na alimentação e na hidratação das crianças. Temos também o grupo das sereias que deve participar se conseguir um aumento no efetivo. Esqueci de falar aqui, a ajuda das sereias, no caso das mães que trazem as crianças, é fundamental. Aqui realmente é uma coisa de família. Uma traz um bolo, outra traz um salgadinho, outra traz o suco e a gente consegue realizar. Todo dia sobra lanche, entendeu? Sobra lanche porque cada um traz o que pode trazer. É muito legal. Eu também ajudo os comerciantes, tá? Nós, no ano passado, nós distribuímos mais de 20 bicicletas. Esse ano, a gente pretende passar de 50 bicicletas na distribuição no último dia do Botinho. Então, a gente faz uma gincana com competição, quem chega primeiro na praia, quem corre mais, quem paga mais de exercício. Então, a gente faz uma gincana. No final de essa gincana, a gente dá as bicicletas para quem se desempenhou mais na gincana. E é muito legal essa integração. Mas o Daída Linda, nosso vereador aqui do município, ele também tem umas ações muito bacanas, muito interessantes, que foram postas em prática agora recentemente. Vamos falar sobre o auxílio alimentação que foi dado para os servidores. A questão do auxílio alimentação, desde que eu entrei como presidente da Câmara, eu melhorei 100% a vida dos funcionários. Dentro do que eu posso fazer, dentro do legislativo. Porque, às vezes, a gente faz uma lei, a gente dá um auxílio como eu dei, e você vê lá nas redes sociais as pessoas, mas por que deu isso? Por que deu aquilo? Eu queria dar para todos, mas, infelizmente, eu só tenho o poder de dar para o legislativo. Eu não tenho. Como o prefeito também deu para o executivo. Aí, as pessoas que hoje não estão trabalhando no executivo nem no legislativo, ficam questionando por que deu, por que dá. Eu acho que a intenção minha e do prefeito da Avenida Norte é melhorar a cidade em um todo. Então, a gente fazendo isso aos próximos, quem não sabe, não incentiva os grandes empresários do município também auxiliar seus empregados com o mesmo que o executivo do legislativo faz. Então, eu concedi R$ 622,00 de auxílio de alimentação para os funcionários para que o funcionário vá trabalhar satisfeito, que o funcionário consiga ter dignidade de trabalhar, de não ter que levar marmita e não comer o que eles... É não comer... Tem muitos funcionários que fazem dieta. Então, eles têm que levar a dieta do diabetes ou do profissionalismo que eles fazem, o telefilismo, essas coisas. Então, comer o que vai ter lá é diferente do que ela levar, poder comprar e levar o que quer comer. Então, é muito importante. Eu valorizei os funcionários da Câmara com mais de 100% do que eles tinham antes da minha presidência. Sem falar que no aspecto social, humanitário dos funcionários, nós também temos que considerar um aspecto também muito importante que todo e qualquer, digamos assim, investimento ou benefício dado para o município sempre se reverte em benefício do próprio município, porque gera renda, gera uma economia, fomenta a nossa economia, que estamos bombando, né? Passamos agora para o terceiro lugar dentro do Estado, não é? Eu coloquei, né? Eu coloquei, eu lembro do meu número, não sei o número da Prefeitura, 140 mil reais, esse auxílio de todos os funcionários da Câmara, soma um total de 140 mil reais de mumbuca, que vai ser gasto no sacolão, vai ser gasto no supermercado, vai ser gasto na farmácia. Então, isso é importante. Essa moeda que nós criamos, que eu faço parte do governo desde 2008, então, toda melhoria do município, eu participei de uma forma ou de outra, ou votando na Câmara, ou fazendo diretamente lei ou indicação, sou responsável por isso, sou um dos responsáveis, junto com os demais vereadores da Câmara, que são sensacionais, essa melhoria da cidade. Então, a gente vai de passo a passo, melhorando a vida dos comerciantes, melhorando a vida dos trabalhadores da cidade. Nós conseguimos agora, mês passado, mesmo em recesso, a gente trabalha, o prefeito precisa de alguma coisa, o município precisa, eu aciono os vereadores, os vereadores prontamente saem das suas férias, saem da gestão e vão à Câmara fazer extraordinária para que a cidade continue andando. Agora mesmo a gente conseguiu entregar os validadores para os profissionais do transporte alternativo, que estavam sufocados por um projeto nosso, mas às vezes um projeto suprime outro projeto. Nós fizemos um projeto do Tarefa Zero, ônibus de graça. Legal, beneficiou, mas acabou atrapalhando o transporte alternativo. Então, nós fizemos o validador para as pessoas usarem e vamos dar um valor de graça para as pessoas pegarem também as vãs. Então, é importante a gente fazer uma lei e corrigindo e melhorando que no final vai dar tudo certo. Muito importante, visto que alguns, muitos, moradores de Maricá, trabalham no Rio, trabalham em Niterói. Então, eles necessitam desse deslocamento fora do município, que é feito na grande maioria através das vãs. Então, mais uma vez, mais uma geração de renda para o município. Não só um projeto, não só uma lei que beneficia os munícipes, mas beneficia toda a economia. Parabéns, Adair. Admiro muito o trabalho de vocês. Acompanhamos sempre. Estamos aqui torcendo e esperando sempre por outras medidas, outras leis, outros projetos que venham a ser sancionados. Alguma coisa a mais que você queira dizer? Sem dizer, né? Porque o nosso projeto... Às vezes, lá no início, lá em 2008, quando nós começamos e nós ganhamos a eleição novamente em 2012, no nosso projeto, as pessoas falavam que era a utopia. A gente não ia conseguir fazer isso, a gente não ia conseguir colocar onde está eles fazendo, a gente não ia conseguir dar o passaporte universitário 0800 para as pessoas que têm vontade de ter alguém na vida e não tinham condições financeiras para isso. E está vendo aí que cada vez a gente aumenta o número de passaporte universitário. Agora estamos na inscrição do aumento de passaporte universitário, dando dignidade, porque a educação, ela traz, evita imensos problemas na sociedade. A educação, a pessoa passa a ser educada e acaba se alimentando de uma forma certa, tendo um emprego digno, diminui a violência. Então, Maricá, nosso projeto, que era 20 anos, né? Nós já estamos com 13, que em 20 anos de governo, a cidade de Maricá vai ser a cidade com mais universitária do país. Hoje é uma cidade do sul, que é a cidade que tem, mas eles pagam, né? São pessoas, somos uma cidade com uma média financeira bem alta. Mas nós, de Maricá, vamos ser a cidade com mais universitária do país dentro de 20 anos de governo. Essa utopia já está quase, já é uma realidade para nós, para nós moradores, que estamos vendo, vivenciando todo esse processo. E não é surpresa, cada dia a mais, Maricá, se destacar dentro de um cenário não só nacional, mas internacional também. Porque, como vocês podem ver, são muitas coisas que estão sendo feitas em prol do munícipe, tanto na área da saúde, educação, o transporte, a qualidade de vida, muito importante. Eu daí, parabéns. Muito importante. Nós, aqui em Maricá, nós queremos que o filho do pedreiro não seja pedreiro. Não é porque ser pedreiro é uma profissão ruim, não. Nós temos que ter o pedreiro e nós temos que construir as casas. Mas o filho do pedreiro, que não quer ser pedreiro, quer ser engenheiro, ele aqui em Maricá vai ter condições de ser engenheiro, porque nós vamos dar essa condição para ele. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, Aldair, por estar aqui com a gente. Nós agradecemos bastante. Simone Boechá, da M1 News, diretamente do Projeto Botinho 2022, na Ola da Praia de Taipo Açú, aqui no quiosque sobre as ondas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL